Comparação de raça, mara por aqui hoje! Bulldog inglês versus bulldog francês, vamos entender as diferenças entre eles? Nete o like nesse vídeo, hein? Eu sou a Ninha Cão, sou adestrador e você está no canal da Cão e Fox segue a vinheta! Origem O bulldog inglês teve a sua origem na Grã-Bretanha, por volta do século XVII. Acredita-se que ele é descendente dos antigos molossos do Tibete, dá pra acreditar? Eram utilizados nos cruéis esportes de bullbaiting e beerbaiting. Também passou pelas rinhas de cães, mas não se destacou muito. Mas com a proibição desses esportes, em 1835, a raça acabou perdendo função e quase entrou em extinção, porque perdeu popularidade. Mas alguns apaixonados se dedicaram para salvar a raça e, desde então, um dos mais conhecidos é o John Bull, que se esforçou bastante para continuar a criação da raça. A partir daí, além de alterar a sua aparência física, se tornou um cão muito dócil e de companhia. Já o bulldog francês tem a origem controversa, mas atribuída aos franceses durante a Revolução Industrial e, em pouco tempo, viraram febre na França. Todos queriam ter um exemplar. Também fez sucesso entre os pintores e um dos quadros mais famosos se chama Le Marchand de Marrons, de Toulouse-Lautrec, que imortalizou um bulldog francês. A raça foi reconhecida em 1894 pela Sociedade Central Canina, na França. Aparência O bulldog inglês tem uma aparência bem pesada e maciça, cabeça grande, redonda, peito largo, pernas curtas e muito fortes, além de grossas. Seu pelo é curto e macio, a sua altura não é definida pelo padrão CBKC, mas o seu peso vai de 23 a 25 quilos entre fêmeas e machos. E há uma grande variedade de cores permitidas, apenas fígado, preto e preto com castanho, que são altamente indesejáveis. Já o bulldog francês, ele é bem troncudo e forte para o seu tamanho. A cabeça é quadrada e marcada, possui orelhas de morcego em pé e o seu corpo é atarracado e forte. Sua pelagem é bem curtinha, sem subpelo. As cores aceitas são fulvo, tigrado ou não, com ou sem manchas brancas. Sua altura pode variar entre 24 a 35 centímetros e o seu peso 8 a 14 quilos, entre as fêmeas e os machos. Lembrando que ambos são raças braxefálicas, ou seja, possui o focinho bem curto e a mordida prognata, aonde os incisivos inferiores deverão estar diante dos superiores, mas não ao ponto de aparecerem fora dos lábios e a mandíbula desses cães é curvada. Personalidade O bulldog inglês é uma raça que mudou demais desde o seu início. Se tornou um cão de companhia em excelência, muito dócil, companheiro e um dos melhores cães para crianças. Mas como todo bom bulldog, ele é teimosinho por natureza e vai te ignorar se quiser. É uma boa raça para ambientes menores e apartamentos. Também pode se tornar companheiro de idosos, Quando adulto, se torna mais calmo e não precisa de tantas atividades. Apenas os passeios diários em horários frescos, uma média de 30 a 40 minutos, que são sempre indispensáveis. Lembrando que o bulldog inglês, quando ele é filhote, também possui uma alta energia e pode dar problemas de comportamento. Precisa de atividades, enriquecimento ambiental, passeios e desafios. Já o bulldog francês tem bastante energia. É muito alegre, divertido e engraçado. Adora crianças, mas precisa ser socializado desde o filhote com outros cães, para não se tornar antissocial. Esse cãozinho pode ser bastante possessivo e territorialista. Os bulldogs trazem essa característica em sua genética, junto com a teimosia. O bulldog inglês também pode ter um pouquinho dessas características. O nosso pequeno francesinho é uma raça de companhia e odeia ficar muito tempo sozinho. Se ficar, poderá desenvolver ansiedade de separação, destrutividade e alguns problemas comportamentais. É uma raça naturalmente bagunceira e ativa. Destruir objetos faz parte de sua vida. Então, se preocupe com enriquecimento ambiental e em suprir essa necessidade deles. Prepare brinquedos específicos para que ele tenha o que fazer. Atividades mentais, exercícios físicos, enriquecimento ambiental, tudo isso é muito importante para manter um bulldog francês equilibrado por toda a sua vida. Adestramento. Os dois são bem parecidos nesse ponto. Pois os bulldogs, eles são teimosos. Escolhem se querem obedecer ou não. Utilizando reforços, você consegue ensinar muita coisa para os dois. Mas, estando ciente dessa teimosia natural. Os franceses, durante o treinamento, são mais ativos e interessados. Já os ingleses, também são interessados, mas podem ficar mais preguiçosos no meio do treino. Então, capriche na motivação desses cães. Cuidado ao tentar impor coisas aos bulldogs por meio da força. Eles tendem a se rebelar e não querem te obedecer. Então, não faça isso. Procure fazer de uma forma bem agradável que você não vai ter problema na educação desses cães. Se você está gostando do vídeo, eu já te convido. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos no seu celular. Comenta aqui embaixo o que você está achando. Deixe like no vídeo para me ajudar a atingir mais pessoas. Mostra para mim se você está gostando do conteúdo ou não. Me dê seu feedback e me ajude a ajudar mais famílias e pets pelo Brasil. E não deixe de conhecer as nossas redes sociais. Vem interagir comigo lá no Instagram. Venha. Quero você por lá. Conheça os artigos que nós estamos lançando no site para vocês. www.cãoinfoque.com.br Cuidados Essenciais Ambos os cães precisam de cuidados parecidos, então vamos falar de forma generalizada. Atenção para a quantidade e qualidade da ração, pois essas raças possuem tendência alta à obesidade e não é nada saudável para eles. Ambos os bulldogs não são cães de quintal. Esses cachorros precisam ser cuidados dentro de casa, de preferência com ar condicionado em dias muito quentes. Mas se você não tiver ar condicionado, também pode ser um ventilador batendo o vento pela casa, porque senão eles ficam muito mal no calor. Eles não conseguem regular a temperatura muito bem. Isso vale para dias muito quentes, mas também para dias muito frios, que eles podem vir ao óbito por hipotermia. Não leve-os para passear em horários muito quentes, por causa dessa dificuldade de regular a temperatura corporal, devido ao focinho muito curto. Podem passar muito mal e até vir ao óbito. Uma informação importante agora, jamais deixe o seu bulldog brincando à vontade, principalmente em parques caninos, sem regular o tempo onde eles permanecem correndo, fazendo atividades. Uma atenção especial para os franceses, que possuem mais energia do que o inglês, e que eles querem gastar, gastar, correr, correr, mas eles não podem por causa desse problema no focinho. Pois se correrem por muito tempo, sem descansar, podem passar mal, e eles não sabem disso. Como não conseguem respirar muito bem, pode faltar oxigênio no cérebro, vindo a desmaiar e podendo ter uma hipertermia. Então, após um tempo brincando, prenda-o na guia um pouco para que descanse antes de continuar a brincadeira. Lembre-se que eles querem continuar brincando, mas eles não sabem que eles não podem ficar nessa atividade intensa por muito tempo. É importante também higienizar e secar muito bem as dobrinhas da pele, pois elas podem causar dermatites, fungos e mau cheiro. Saúde Já sobre a saúde, é bem importante levá-los regularmente ao veterinário, para as devidas vacinações anuais, e também monitoramento da saúde. Alguns problemas que o Bulldog inglês pode ter são problemas cardíacos, respiratórios, dificuldade para regular a temperatura do corpo, dermatites, displasia coxofemoral e do cotovelo, e problemas oculares. Já o Bulldog francês, ele pode ter problemas oculares, dermatites em geral também, problemas respiratórios, dificuldade para regular a temperatura do corpo, pois também é braxefálico. Não é recomendado também que façam a cruza e o parto natural. Geralmente, é feito inseminação e cesárea, porque o corpo deles não ajuda nesse momento de cruza ou do nascimento dos filhotes, e acaba colocando os pais em risco. Aonde comprar? Essas duas raças possuem muitos problemas de saúde, e são caras e difíceis de manter, mas mesmo assim, sofrem com o mal da popularidade. Então, muitas ninhadas são anunciadas na internet, ou estão disponíveis nas vitrines de feirinhas e lojas. Mas cuidado, cuidado com as fábricas de filhotes e criação fundo de quintal. Essas raças já possuem diversos problemas de saúde naturalmente, e quando oriundos de criação duvidosas, podem ter mais doenças ainda, e de quebra alguns desvios de comportamentos que são preocupantes. Já que tais criações não se preocupam ou não têm conhecimento para fazerem uma seleção correta antes de cruzá-los. Então, busque criadores responsáveis. Se você quer um cachorro como esse, pesquise bons canis, vá até o local conhecer, converse com o criador, veja direitinho como que ele cria os cães, se eles são saudáveis, se eles têm um bom comportamento, quais são os problemas de saúde que eles possuem. Enfim, vá atrás de um bom criador. Isso é muito importante para que você tenha menos problemas, tanto de saúde como de comportamento. E se você quer saber segredos sobre os filhotes, assista ao nosso vídeo, Dicas para Filhotes, está no card acima. Você vai entender vários pontos antes até mesmo de comprá-los, porque assim você vai se precaver de alguns problemas que você pode vir a ter. Estou super curiosa aqui para saber qual a raça que mais combina com você. Você prefere hashtag bulldog francês ou hashtag bulldog inglês? Comenta aqui embaixo para eu saber se você gosta dos dois, particularmente é difícil de não gostar dos dois, comenta as duas hashtags do mesmo jeito. Que assim eu vou saber dividir melhor o meu público, tá bom? Muito obrigada para você que assistiu até aqui, um grande beijo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho